Hoje tá fácil, ele é ganso com o mais caro Olha o que eu passo, sem seguir os meus passos Coisinha a butaca, a coteira não precisa de passo Tome em sex-saco, cobertura mais cara no outro do passe Quem sabe vai em France, ou ela na Amsterdã Mas vou cruz de manhã, a cara na Sertã Ela fala da Austrália, brasileira tem Malaya O sol serve praia, hoje nós sai pro baila Hoje nós sai pro baila Alto demais, tag desse bubble crash Muda o clima, perfumando esse baile Ela pula nesse beat, de cara os inimigos finge Jogando essa merda que eu fiz Com a minha gata eu to a ruga de Califórnia Fiz o meu passe férias lá na Califórnia Jogando fácil nessas linhas nova história Explode o corre e aumenta lá no escória Com a minha gata eu to a ruga de Califórnia Fiz o meu passe férias lá na Califórnia Jogando fácil nessas linhas nova história Explode o corre e aumenta lá no escória Hoje tá fácil, ele é ganso, é o mais caro Olha o que eu faço, sem seguir os meus passos Hoje tá fácil, ele é ganso, é o mais caro Olha o que eu faço, sem seguir os meus passos Mais em rabudar, a carteira não precisa de passo Com mim sex-sac, cobertura mais cara no outro do passe Quem sabe vai e pronto Boa lá na Amsterdã Beboucrush de manhã Na carona do seu dom Quem sabe vai e pronto Beboucrush de manhã Alto demais Regue desse bubblehash Mudo o clima perfumando esse base Outro demais Regue desse bubblehash Mudo o clima perfumando Com a minha gata eu to a ruga de Califórnia Fiz o meu passe férias lá na Califórnia Jogando fácil nessas linhas nova história Explode o corre e aumenta lá no escória Com a minha gata eu to a ruga de Califórnia Fiz o meu passe férias lá na Califórnia Jogando fácil nessas linhas nova história Explode o corre e aumenta lá no escória Música 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 Música